olá olá como é que vocês estão opa antes de você ir que eu sei que tem uns apressadinho aí que fica mudando eu quero do fundo do coração de verdade mesmo agradecer a você por estar aqui dando os seus views likes dislikes eu vi eu vejo vocês peçam que eu não vejo eu vejo dando os likes que é joia dando os dislikes eu também acho legal mas eu acharia mais legal ainda se você chegasse para mim lá nos comentários e falasse assim ó eu cliquei no dislike por causa disso 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 pelo menos vocês me deixam saber mas eu quero agradecer vocês do fundo do coração mesmo de verdade por vocês estarem fazendo esse canal crescer eu comecei eu comecei a fazer esses vídeos para mostrar a minha coleção para vocês e fazer uns reviews para vocês terem ideia de como é que a coleção e o negócio está crescendo estamos chegando a 12 mil inscritos olha só 12 mil aí você fala assim ô seu trouxa tem canal de 12 milhões mas meu amigo para quem começou em dezembro nós estamos 3 de abril para quem começou em dezembro em 5 meses 5 não né 4 porque nós estamos nos primeiros dias de abril em 4 meses chegar a 12 mil inscritos pois tá bom demais mas isso tudo é graça a você que vem aqui para assistir os vídeos então quero te agradecer você mesmo de verdade do fundo do coração queria estar distribuindo os carrinhos para vocês mas como ninguém faz comentário então fazer o que não é verdade fica ali a ver navio mas muito obrigado agora nós vamos voltar para o vídeo normal se você já quiser pular para frente e pula o carrinho de hoje é de uma marca que eu já fiz review mas numa outra escala nós fizemos um review de uma mercedes na escala 1 24 certo vou colocar se eu conseguir colocar eu coloco em algum lugar aqui na tela vocês veem hoje nós vamos ver essa mesma marca só que na escala 1 24 lembra que na escala na escala 1 18 lembra que na escala 1 24 o carrinho era super bem feito vamos ver como é que é na escala 1 18 é mais assim já um spoiler que vai ser dado por aí sim numa escala já é bom na outra também é né verdade a caixa não tem nada de muito interessante o carrinho é esse sim ele eu sei é o novo fiat 5 cento aqui para os americanos é nem tem ideia do que isso seja para os brasileiros se eu me lembro bem também não vai ter ideia nenhuma que é esse modelo não foi para o brasil agora para os europeus principalmente pernoite italiani maravilhoso é coqueluche nossa é o fusca brasileiro é essa coisinha linda aqui agora uma observação que eu tenho que fazer olha a engenhoca que a nex fez isso aqui é onde a gente bota o carrinho então você faz assim você pega isso aí abre assim é uma peça só tá você bota o carrinho aqui eu não sei se vocês estão vendo mas tem um espaço para você colocar o carrinho aqui aí você pega isso fecha aqui o carrinho fica travado não precisa de parafuso não precisa do escambau não precisa depois ter ferramenta para tá tirando carrinho nada aí você escorrega isso aqui para dentro da caixa e aí você entra trava meu amigo o carrinho não sai dali mas nem com resa brava de verdade vamos então ao carrinho vamos ao carrinho e olha só a maravilhazinha que é esse aqui menino a eu já deixei tudo aberto porque porta e isso aqui até que abre de boa mas essa engenhoca aqui ó rapaz como é que é difícil mas é difícil demais 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 da conta e aí deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ali dentro olha que coisinha linda cara o tanque de combustível ali o pneu reserva aqui famoso estepe do brasil e olha a frente olha a frente que lindinha cara é idêntico tudo que vocês estão vendo aí é certo farol e os adesivo assim do lado tudo metal metal cromado para o para-choque tá a aqui no outro aqui no retorno nos vidro também metal só tem o plástico para fazer como se fosse a cobertura da luz ali aqui também aqui ó esse esse vermelhinho aqui também é plástico tá o resto tudo metal cara incrível e não é caro e não é tão caro não tá isso aqui é isso aqui metal também acredita nisso metal é é um metalzinho também meio a boca tá eu vou ser bem honesto com vocês não é assim aquele metal meu deus do céu que metal maravilhoso deixa eu ver seu foco ali dentro olha olha que interiorzinho bonito cara que coisinha fofa o interior dele é inteirinho de plástico plástico duro tá tudo os detalhes tudo tem decolque no no painel tal ou tal tô mexendo demais né a câmera a câmera pega o foco porque não consegue deixa eu ver se eu consigo por ela ali isso voltou o foco olha aí que maravilha pedaizinhos e tudo é a porta vamos ver a porta como que é a porta olha a portita agora tem que mudar o foco pra lá olha a portita que maravilha cara não é tá vendo esse aqui é metal cromado tá metal cromado vocês acreditam agora eu vou mostrar a coqueluche do menino olha o motor rapaz o motor é plástico tá motor não é ferro não o motor não é ferro mas olha que bem que bonitinho que bem bolado que era rapaz eu tô impressionado é uma pena que essa nexo não vende muito aqui nos estados unidos é difícil que achar depois eu vou mostrar como é que esse negócio fecha vocês vão ver que maravilha os detalhes todos todos eu sei porque eu andei nesse carrinho lá na itália eu sei como é que ele é tem todos os detalhes cara é incrível mudar para a porta olha aí que bonitinho tá coisa linda demais eu sou apaixonado por carro né a deixa eu falar uma coisa já que nós estamos aqui tá vendo a rodinha o pneu é borracha um groove um desenho e essa a calota e a roda metal no é super pequeno é super pequenininho porque o último tempo esse tipo de gente original é super pequeno também na vida real tá então é por isso que ele é pequenininho e eu não quebrei o retrovisor aqui não já vou avisando é que na década de 60 70 50 essas décadas aí não tinha que ter dois retrovisores era retrovisor só para o motorista isso aí veio desse jeito agora eu vou fechar ele essa parte é dura para me deu peraí isso fechou olha já dá outra cara na verdade é outra outra vida aí fecha a porta fecha a porta olha que coisita mais linda esse é o detalhe chique chique do negócio para fechar aqui e você tem que fazer o seguinte você levanta e eu já sou essa caca que fui eu fiz tá eu tava tentando descobrir como é que fazia para abrir eu sabia que abrir eu acabei soltando a placa para variar né vou ter que ficar com a mão na frente mesmo aí mas o legal é isso aqui ó pra abrir você tem que fazer assim puxa pra cima puxa pra trás desce legal né cara é muito bonitinho demais agora vamos dar uma visualidade nele todo fechado olha que carrinho lindo gente fala a verdade o teto solário assim assim podemos chamar é de plástico mas não abre não agora isso aqui metal viu é grudado mas é metal olha que fofolete rapaz mas que carrinho lindo que carrinho lindo e aí e aí eu não consigo parar de mostrar para vocês agora mostrar para debaixo né hoje olha que bonitinho e olha os detalhes caixa de câmbio do exhaust só na verdade hein não é lindo cara a que que é isso vocês vão falar assim nossa mas que pneu fininho nessa época os pneus eram finos eu tive o fusqueta 1966 era fininho também tá então era desse jeito mesmo olha aí lindo não é caramba velho tá eu tô apaixonado por esse daqui tô apaixonado e eu tô impressionado com a nex essa companhia ela eu não encontrei muito carro deles para comprar aqui não eu vou ser bem honesto para vocês mas gente que bonitinho lindo lindo gostei demais não é não é maravilhoso ou é só eu que sou apaixonado por carro aqui e acho qualquer carro bonito e a qualidade recomendo vocês comprarem mas é óbvio que sim nem nem pensa nem pensa acharam não é caro vai estar numa faixa de uns 80 90 dólares comparado com os outros carros aí meu amigo que tem o meu nível de detalhe desse aliás já vou falar um negócio aqui pra vocês bem poucos carros que eu tenho aqui inclusive auroarte que auroarte é cara auroarte quando a gente fala da série cara deles aí não falando de 500 600 800 dólares tá não tem a rodinha roda de metal um pneu de borracha não viu não tem não tem nada rapaz é esse tempo é lindo demais é lindo demais lindo demais quer começar a coleção começa por esse depois você se apaixona o mosquitinho morde e se apaixona e não para mais nunca mais a não ser quando você não acha o carro que você quer né por exemplo eu aqui eu não tenho carro nenhum fantasia todos os meus carros são réplicas de carro da da que existe então gostaram do vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado tanto que eu gostei porque eu adorei esse carrinho se vocês gostaram e não são inscritos por favor se inscrevam no canal ajuda a crescer né clica no like ou no dislike você clicou no dislike vai lá no comentário para você ó eu cliquei no dislike porque eu não gostei disso 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 certo e espero te ver no próximo vídeo que é próximo domingo tá jóia um abraço um agradecimento gigante para vocês e até